E temos atualização, atenção, a morte do guitarrista da banda da cantora Adalgisa. Você deve se lembrar, a gente comentou aqui na época do fato, um adolescente investigado no envolvimento da morte dele, o Ronielton Ribeiro, 33 anos, você vê pela imagem, no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro. Veja a correria, esse menor foi apreendido ontem. A vítima também trabalhava como motoboy. De acordo com a Segurança Pública, a Secretaria de Estado da Segurança Pública, o suspeito teve participação identificada durante as investigações, sendo então localizado em Aracaju e depois encaminhado para a Unidade Socioeducativa de Internação Provisória, o ZIP. Outros três suspeitos, o que foram feitos deles, já foram presos por latrocínio. O inquérito foi encerrado, remetido à Justiça e está também devidamente contado para a gente abrir o balanço.